Alô, Ney Lima, Kevin Sabino, mundo dos acessórios, Conexame Studio Meu chapado de uísque hoje acabou com tudo, gosto quando eu tô na cama, tu me xinga Meu chapado de uísque hoje acabou com tudo, gosto quando eu tô me xinga, vai, me xinga, vai Pois que já tava com tudo, gosto quando eu tô me xinga, vai, pois que já tava com tudo Ficadiva tu sabe, a mulher que quer tu sabe, vai, 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 vai Meu chapado de uísque hoje acabou com tudo, gosto quando eu tô me xinga, meu chapado de uísque hoje acabou com tudo Me xinga, me xinga, fica de quatro e solta, vai, vai Hoje acabou com tudo Hoje acabou com tudo Hoje acabou com tudo Ficadiva tu sabe, a mulher que quer tu sabe, vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho